2 de outubro será o grande dia, onde eu vou revelar como você, barbeiro, vai aprender a produzir seu próprio conteúdo e lucrar dentro da sua barbearia com apenas um celular. Por que eu vou te ensinar? Porque eu já vim de centenas de cursos. Já vim de centenas de cursos de barbeiro online e centenas de cursos de prótese capilar. E estou aqui hoje para te ajudar a fazer todo esse passo a passo. Um passo a passo que eu já fiz e estou te chamando, estou te convidando. Clica aqui embaixo que dia 2 de outubro eu vou revelar o passo a passo de como produzir conteúdo dentro da sua barbearia, otimizando a sua bancada.